Chegando por aqui, sexta-feira, tá bonito, hein? Olha, toda sexta você vê, hein? Mais bonito, ó. Imagina, todo amarelo. De amarelo. Ficou um amor, olha. E hoje o nosso VT tá sensacional. O pessoal de casa não pode marcar bobeira. Gente... A gente invadiu uma casa... É exclusivo. Exclusivo, só tem no ver mais, gente. Mais de 800 barbs, uma das maiores coleções do estado da Regiane Rodak. Então gruda a bunda no sofá porque tá demais. É isso aí. Mas vamos de colô social antes? Eu quero ver quem foi notícia aí nessa semana. Teve um casamento que parou o litoral aí e agitou, trouxe todo o jet-setter aí do Rio e São Paulo pra cá. O casamento da Fernanda Corbella, blumenauense, com o empresário Fabiano Gomes. Então, realmente parou o litoral. E o detalhe, olha aqui o Dog e o Fendi aqui. Participou da cerimônia também. Com certeza. Quem completou 35 anos de casado também é o casal Leila e Marcos Quintanilha. Viva o amor, então 35 anos é tempo, né? É tempo, olha só, amor. A gente não queria deixar de registrar, né? Turismo no espaço. O Jeff Bezos, com 57 anos então, decolou a bordo de uma nave construída pela sua empresa, a Blue Origin. Foi show, né? Foi muito legal, né? E a competição dele com o outro milionário é o que torna a coisa mais interessante, né? A gente fica na frente ali da TV pra querer saber o que aconteceu. Bom que eles foram e voltaram, né? Com certeza. Falando em milionários também, olha que legal essa foto da família Mafra. Destaque pra Viviane, Gisele, Maria Valéria, Neta e Janaína Mafra. Lembrando que eles comandam aquela boca Mafra, que tem aqueles carros aí das celebridades. E fica aqui em Bruxo, que em Balneário Camboriú, né? Nossa, carrões super caríssimos, né? Que a gente vê aí celebridades vindo comprar carro aqui, ó. Santa Catarina tá no auge, né? É, isso aí. Economia. E pra encerrar então, um beijo super especial pra Rosângela Andrade também e a Tio Macalina. Ela que abriu uma nova clínica também. Desejamos todo sucesso aí, um beijo e tudo de bom. É isso aí, sucesso, né? A gente adora gente empreendedora. Com certeza. E agora sim, então gruda a bunda no sofá literalmente que a matéria tá sensacional. A gente invadiu a casa numa das maiores colecionadoras de Barbies do estado. Dá só uma olhada. Você sabia que Blumenau tem uma colecionadora de Barbies com mais de 800 bonecas? E tem boneca que chega a valer até 50 mil reais. Vamos conferir agora? Regiane, primeiro, muito obrigado por abrir a porta da tua casa, pra receber a gente e compartilhar com a gente um pouquinho dessa coleção, que eu sei que é puro amor, né? Sim, muito amor pelas Barbies. Conta pra gente, como é que começou essa coleção? Eu sei que a primeira tu ganhasse com 13 anos de idade, é isso? Ganhei com 13 anos de idade, na época... E ela tá aqui, né? Tá. Na época eu morava em Itajaí, mas eu comprei ela aqui, ganhei, comprei não, minha mãe comprou no pontinho, na época era na rua 15. E quando eu vi essa boneca, eu fiquei apaixonada. Aí minha mãe comprou, brinquei há algum tempo. E deixou guardada? Deixei guardada. E quando que tivesse três filhas, né? Sim. E quase com 50 anos começou a vir esse gosto pro Barbie de novo e começou a colecionar com isso? Mas é que as minhas filhas já brincavam com Barbie e eu sempre gostei muito de boneca, principalmente tudo que era boneca. E depois também, quando a Barbie surgiu aqui no Brasil, eu logo comprei as primeiras. Tava casada já, recém-casada, vim morar aqui em Glumenau. Mas eu comprei porque eu comprava roupa, porque não tinha filho e botava roupa nela, botava sapatinhos. Aí como eu tive três meninas, aí comecei a comprar uma Barbie pra outra e foi crescendo. Mas assim, Barbie não coleção. Normal. Era um Barbie plain line, que era um Barbie de brinquedo, que eu nem sabia que existia Barbie de coleção. A gente selecionou aqui, gente, até a gente separou só algumas, gente. São mais de 800 bonecas e depois o Lucas vai mostrar tudo pra vocês aí de casa. Então, cada região do mundo tem uma bonequinha. Essa daqui é russa, né? Essa é russa. Essa é uma das primeiras da década de 80. Essa baiana, essa já não. Essa foi agora, foi comemorativa, feita comemorativa nos 50 anos da Barbie. Já foi bem mais tarde, mas existe de todos os países. Essas bonecas da Dolls of the World devem ter umas 90 bonecas, mais ou menos. E eu encontrei uma loja que tinha algumas bonecas de coleção e eu pedi uma e falei com o rapaz que me atendeu que o meu sonho era comprar a boneca do Vento Levou, a Escarna Torrara. Vou comentar então as principais, pessoal de casa, saciar a curiosidade. Gente, que é apaixonado por Barbie, deve estar emocionado aí do outro lado. Vamos falar um pouquinho dela. Essa aqui, por exemplo, foi uma boneca que me marcou bastante porque é uma série de... São quatro bonecas. Essa aqui foi a mais difícil de conseguir. Então, assim, no dia que essa boneca chegou, eu acreditava que eu tinha conseguido comprar. Estava difícil de encontrar. Que são as quatro... as deusas dos continentes. Essa seria a deusa da África, né? Aí tem a deusa da Ásia, tem a deusa do Ártico, a deusa Inca, que seria da América. Essa aqui é uma boneca que o material dela não é vinil. Ela é um material silkstone, que é uma mistura de pó de porcelana com resina. E o nome dela, qual é de estilista? Essa não é de estilista. Essa aqui, toda a boneca é feita pelo Roberto Best, que é o estilista da Mattel. Toda a linha de silkstone, que eu tenho impressão que deve ter sido feito umas 140 bonecas. E agora a última, eles encerraram a silkstone e foi agora em dezembro. Que veio para substituir aquela ali. Gente, olha que linda essa. Olha a bolsa. Porque essa linha é a linha de porcelana. Essa é uma Fabergé. Fabergé. Ela é toda de porcelana? Toda de porcelana. Essa também não é mais fabricada, né? Não, não é mais fabricada. Essas três aqui eram, assim, meu sonho dourado. Mas como eram bonecas muito difíceis de conseguir, eu achei que eu nunca fosse conseguir comprar. Eu sempre dizia que era a Santíssima Trindade. Que essa aqui é a Maria Antonieta. Essa é a Rainha Elizabeth. E essa é a Imperatriz Josefina. Gente, olha aqui a cauda dela. Olha que chique, gente. É, a roupa é toda, tu pode ver, toda de veludo. Tudo bordado com fio dourado. Tem várias também que tu me falasse que tem uma que tem não sei quantos pontos de Swarovski também, né? É, tem, são 300 Swarovski bons na roupa. Vocês vão curtir as imagens. É tudo com Swarovski, é tudo... Até tem até com banho de ouro, pra não perder a qualidade, né? A disputada Barbie Karl Lagerfeld. Depois da morte dele, chegou a 50 mil reais, gente, essa daqui. É, mas hoje ela já caiu um pouco... Claro, na época, por causa da disputa, né? Que todo mundo queria. Foi lançada na Semana de Moda, né? Paris, em 2014. Pra quem não sabe, foi um grande estilista que ajudou a ditar a mora. Sim, na época ele era da Chanel, ó. Tem gente que coleciona, por exemplo, outra Barbie muito disputada. Eu tenho algumas, mas de brincar... É a Barbie Estrela, que não é colecionável, mas hoje é disputadíssima no mundo, porque só foi colecionada no Brasil. O que a Regina quis dizer é começar com o nicho da sua coleção, gente. Então, ah, começa com a que você... Da linha que você mais gosta, né? Ah, com roupa de festa... Então, assim, ó, quem tiver Barbie Estrela, excelente, a condição ainda de roupa, de tudo, ela hoje vale uma fortuna, porque lá fora eles quebem a todo custo, porque todo mundo quer ter uma Barbie Estrela. Gente, quem tem Barbie, antigamente, tá valendo um bom dinheiro. Eu fui catar os dias das minhas filhas, achei alguma coisa, agora tem que achar as roupas. Vamos conferir, então, um pouquinho desse quarto especial, que a Regina em rodar, que abriu com todo o carinho pra gente, pra dividir com vocês essa coleção de Barbie, que é uma das maiores do estado de Santa Catarina. Gente, que bacana, então, né? Um beijão pra Rejane, que gentilmente abriu sua residência e compartilhou com a gente essa paixão pelas Barbies. Nós vamos às nossas dicas de agora. Vocês sabem que a Ametista entrou em liquidação com óculos de grau e de sol com até 70% de desconto. Gente, são as melhores marcas. Tem Raiban, Sabrina Sato, Grazi Massafera, Ana Hickman, Arnec, Solebon, Fox, União Pacífico, entre muitas outras. E o melhor, dá pra parcelar tudo em até 12 vezes. E tem também a liquidação no SIC, né? Sempre com muitas novidades. Ametista na rua 15 de novembro e no SIC de Blumenau. Precisando de prótese ou implantes, vocês já sabem que a melhor pedida é o ICOA, o Instituto Catarinense de Odontologia Avançada. Mas fiquem atentos nas redes sociais do ICOA, porque tá vindo uma super novidade na próxima semana. É ritmo de suspense mesmo. Confiram, porque o ICOA vem com tudo na próxima semana e a gente vai divulgar com exclusividade aqui também. Tem ICOA na rua 7 de setembro, do lado do Neumarkt, e também na rua João Pessoa, em frente à Igreja Cristo Rei. Vamos trocar, não. Vai ser o do Tifce agora, o do Tifce vai ser no final, gente. Deixa eu ver qual é a ordem do meu chão certo aqui. Vamos falar então de Santa Larica, né? Santa Larica realizou semana passada uma festa julina que foi excelente. A gente teve prestigiando também. Tava muito bonito. Teve pescaria, pinhão, quentão e até bolo de aniversário. Pastel é Santa Larica. Se pedir, pede o melhor e o mais recheado da cidade. O que é que vem agora? Gente, pão com bolinho, vocês já sabem, é no Bakendorf Café, né? Tem oito opções deliciosas. O Bakendorf fica aberto das nove da manhã às nove da noite ali na Vila Germânica. E também tem uma unidade no Hospital Santa Catarina. Pão com bolinho, então, é Bakendorf Café. A Feio Hamburgueria faz sucesso há mais de 40 anos da cidade. E os almoços no Tifce estão super disputados. Na Feio Hamburgueria, gente. É que tá um cheiro de churrasco. Mostra aqui, gente. Depois eu vou falar da Tifce. Mas falando em almoço, a Tifce tá com uma promoção super especial. X salada com batata e Coca-Cola por R$24,90. Gente, tá demais. É muito bom mesmo. Vamos agora, então, falar da Tifce. Tá todo mundo aqui babando, gente. Até me babaqueia ali no merchan. Tifce com churrasco é a melhor pedida pro final de semana. O churrasco é típico, mais de 80 anos de tradição. Você sabe, né? Acompanha o feijão, o arroz, aquela maionésica, a receita tradicional de 80 anos, a salada e a polenta com aquele molhinho que é sensacional. Vou até levar aqui pra Lise experimentar, que é muito bom, não é, Lise? Já vou pegar uma polentinha. Gente, é muito boa essa polenta. Tudo de bom. Um beijo pro pessoal da Tifce também. E prestiginha, gente. Tá aberto todo final de semana. É isso aí. Olha, eu vou pra um intervalo bem rapidinho, mas eu já volto. Enquanto isso, eu vou comer na polentinha. Vou comer polenta, vou comer polenta. E a gente já volta.